alexa 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 tocar interesseira que a luísa colocou interesseira com dois cifreo mano não escreveu português certo tá ligado eu sou escarião está começando mais um escarião blogs e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma que fala aquele quadro onde eu pego a maquiagem de alguma famosa uma maquiagem que está bombando trago pra vocês tento reproduzir em mim a maioria das vezes eu sou bem sucedido foi muito legal hoje decidi fazer um fit eu vou fazer uma que fala fit as que fez mas vamos reproduzir a maquiagem da minha puta vagabundo interesseira se você ainda não me segue no instagram para tudo que está fazendo me segue nas redes sociais que ficariam em todas as estarem todas as sociais que gente muita que veria o pneu quero batemos 500 mil ou aqui ou no instagram está difícil ajuda a crescer cada decolar a bicha se esforça vai fazer maquilagem pra vocês hoje eu vou fazer a maquiagem da luísa sonza pra quem não sabe eu sou super fã da luísa sonza sou putinha mesmo vagabundo interesseira mesmo da luísa sonza vou reproduzir essa maquiagem que está marcando a nova era da luísa sonza para quem não sabe luísa sonza é uma cantora que lançou agora o seu novo álbum doce 22 e nesse novo álbum ela traz todo um conceito de maquiagem que é uma parada meio cara não eu não sei explicar mas na hora que eu vi aquilo eu tive orgasmos na hora que eu vi aquela maquiagem dela aquele jeitão dela aquela coisa mais sensual aquela coisa meio lolita anos 90 ela está diferente a luísa está diferente você está sentindo que a bicha está diferente é aquela coisa da sobrancelha lá em cima só que não é aquela sobrancelha arqueada que ela usava é uma sobrancelha mais ereta traz também esse olho mais pretinho essa pele mais pálida mais branca que olhar meio assustado meio melancólico mas ao mesmo tempo você sabe que se você der mole a gata vale estrangular ela dá um pisão nos seus cunhão então hoje eu vou estar tentando reproduzir essa maquiagem da luísa eu já comecei aqui o meu protetor solar e agora eu vou aplicar e fazer a pele vai dar like nessa porra desse vídeo sim que eu gastei horrores de maquiagem só essa paleta que foi 60 reais quase que eu morro vou colocar aqui minha tiara porque agora eu sou cabeçuda sou cabeluda vou começar pela pele a pele dela nessa nova era tá bem pálida eu tenho uma maquiagem que eu não sei exatamente o que é mas eu vou tentar usar essa daqui para deixar a pele um pouco mais branquinha veja que é uma sombra no meu tom vamos começar pela vez que nem comprei esse negócio que eu estou usando mas achando meio merda vamos lá a primeira pergunta e como anda a vida amorosa da libriana meu deus é forte que a área cara minha vida amorosa ela não anda nem que ela voa tipo assim nada sério com ninguém mas também nunca estou sozinha então sempre estou administrando ali espero que ninguém veja esse vídeo uma pessoa que eu tô um pouco mais envolvidinho mas como não é nada sério eu também não faço a barra você também não deixa forçar comigo então assim aceito críticas mas também não ficou quieto e vocês como vocês estão se estão na vibe mais relacionamento cara é uma bosta de espalhar com esse negócio não gosto quem tem essa esponja estou fazendo certo a vida amorosa é assim é muito difícil eu me apegar muito difícil deixar alguém acessar o nível de virar namorado então já tem quase dois anos que eu não namoro eu tô super satisfeita isso daqui eu vou ter que misturar um pouco eu acho que eu fiquei um pouco laranja já abroxaram com você quando lembra das suas brincadeiras na internet tipo tesão acabou cara você está me chamando de uma piada velho você está me chamando do que eu sou uma vergonha pro lgbt cara eu sou bonita gostosa de corpo bem feita de rosto super talentosa cara vou ser bem sincero com vocês já abroxaram comigo várias vezes será que eu sou uma piada mesmo não importa o que seja se você tirou a roupa tem que tá com a borracha não gosto de borracha fraca alguém gosta já aconteceu várias vezes eu não sei se por nervosinho da pessoa quando está saindo comigo e às vezes me acompanha isso é uma problemática para mim porque quem está no meu close friend sabe que já mostrei algumas vezes que eu sou a pessoa que não tem muito padrão não vai pegar as pessoas não tenho muito isso não eu pego do baixinho altinho do gordinho magrinho do bombado do forte do moreno do branco do medo seja o que for eu pego entendeu só que eu acho que as pessoas criam uma parada na cabeça delas que eu acho que ai só deve pegar os caras gostosão e não sei o que lá e aí na hora h fica meio tímida eu acho que pode ser isso ó nas fotos ela tem esse daqui bem branquinho essa parte central do rosto e eu não tô ficando então vamos lá deixar essas partes do rosto branca já quis fazer a três com o boy mas ficou com medo de falar pra ele já senti que veio uma luísa nunca propus já me chamaram algumas vezes para fazer a três inclusive ficando com medo não fui uma boboa deixa no queixo brancos a gente que da luísa está bem branquinho eu nunca propus isso para namorado mas teve um namoro meu que a gente já estava brigando demais e tal um pouco antes da gente terminar estava brigando demais assim demais mesmo toda vez que a gente estava brigando não estava dando tão certo e aí um dia eu falei na zoeira assim é desse jeito vai ter que abrir a relação é porque qualquer briguinha já fica aí 15 dias sem sexo cara não aguento mais aí eu falei isso e aí ele ficou meio triste assim eu falei tô zoando eu sou bobo bobona assim mesmo quando ele ficou triste eu falei eu sou piadista mesmo eu sou bobona você acreditou bobo até parece né e aí ele falou assim você falou sério sim você falou bem sério se você quiser a gente abre vou ficar um pouco triste mas faria por amor e aí eu falei desculpa cara era só uma zoeira gente tô tentando deixar aqui a pele o mais branca possível para fazer essa coisa meio lolita da luísa sonza tá ficando legal assim olha como já veio meu deus gente já veio muito seu nariz é algo que te incomoda muito é o charme meu respondesse enquanto eu faço agora delineado ela tem um delineado preto ea sombra mas acho que faz primeiro a sombra né que é tipo tons de marrom aí depois vou fazer a sobrancelha pra já vinha luísa gente eu tenho canetas delineadoras cara meu nariz uma parada que tipo assim nossa eu me acho horroroso por causa do meu nariz não sei o que mas desde a infância eu lido com o meu nariz né com piadinhas também piadas não foram muitas assim na minha vida porém sempre lidei com isso em foto vídeo pessoalmente youtube como eu como eu vejo que minha cara o tempo inteiro você se depara com seus defeitos as coisas que te incomoda e aí o nariz incomoda um pouco sempre foi um sonho fazer uma rino o que acontece ele tem esse calombo aqui é porque eu já tô correndo a modelação já tô com ácido aqui então não tá tão evidente está até um pouco mais empinado mas meu nariz ele tem isso aqui ele é bem mais fundo é porque está correndo a modelação aí esse calombinho aqui ele é bem evidente e a ponta dele é mais caída porque também está correndo ele é tipo assim ó tipo um pico noção me incomoda um pouco e aí a gente arrebitou um pouco na rena modelação e tal eu pretendo fazer um dia cirurgia plástica quero muito então vou dar uma arrebitadinha diminuir um pouco e deixar um pouquinho mais reto vai ficar tipo assim ó formado delineado eu tô surpreso que eu faço muito bom olha isso a não antes do delineado é a sombra gente esse é o pincel de sombra né eu acho que eu comprei vários pincéis minhas irmãs me ajudaram comprei vários já esqueci o que é cada um eu tô começando agora na arte do meio que não tem marrom na minha paleta como assim cara gastei meu dinheiro vou usar essa coluna aqui ó que é mais pro laranja a o bem parecido tá próxima pergunta voltaria com algum mês agora cara voltar com um mês não transar assim voltar voltar não até que a vida deles seguiram a minha também então eu acho que assim às vezes você tem um mês que foi muito importante para você eu de um match muito na época da sua vida vou dar um exemplo o meu escarião de 2016 namorou uma pessoa meus carinhos 2018 namorou uma pessoa mas o meu escarião de 2021 barra 2022 2.0 turbo às vezes não dá match com nenhum dos dois ou das outras pessoas passaram pela minha vida nessa época e eles também não tipo eles atualmente não me namorariam que eu acho um desperdício uma burrice eu também não os namoraria então assim no passado sim hoje no presente ou talvez no futuro não faça mais tanto sentido mas ficar dá uma olhada no biscoito sim né cara vou ficar negando esse tipo de atitude como diria mister catra o amor tá aí pra isso nossa está bem legal qual conselho daria para quem está saindo de casa o delineado da luísa nessa nova era ele é um pouquinho mais fino no começo e bem mais grosso no final não sei se é exatamente um gatinho mas ela deixa ele mais grossinho na ponta conselho que eu daria para quem está saindo de casa agora não meta os pés pelas mãos tenta economizar nessa atitude que é acha uns amigos para achar um apartamento entendeu não vá sozinho com muita seja o pote tipo nossa de cara estou saindo agora da casa dos meus pais se você não está saindo para um casamento para morar com a pessoa que você está tenta achar pelo menos mais um amigo ideal seria dois que aí se ficam três pessoas no apartamento cada um conseguiria ter um quarto gente quando pega aqui a caneta para fazer embaixo é embaixo ou na borda do olho a ser dentro puta que pariu não não consigo desculpa vai ser por baixo já tá seca essa porra então assim a dica que eu dou faz igual eu entendeu até você chegar numa casa no ap que você curte muito sozinho passa pela experiência de dividir com as pessoas porque aí você não vai enfiar os pés pelas mãos e tal é tipo um gatinho assim entendeu ela puxa para deixar o olho mais esticado para cima e é mais mais grossinho mesmo tá gente só que eu não tô errando não tá bem parecidinho com a foto tá vendo ó como estica o olhar esse olhar também mais baixo mais triste esse olhar tá o que ó feliz pronto tinha dado um pouco errado esse que eu dei uma consertada a ela faz aqui ó igual a lady gaga cara a gota d'água nossa perfeito olha que bonitinho eu tô muito feliz você está imprimindo aí muito gostosinho você ter dinheiro para comprar suas próprias coisinhas você já saiu com pg acho que eles quis dizer gp que é garoto de programa né eu sei que o iluminador a gente coloca na pontinha do nariz ó mas acho que eu vou colocar com o dedo que tá tá saindo meio estranho nunca saí com gp mas eu tenho uns amigos em são paulo que já saíram e amaram a experiência por diz que diz que faz um tudo que você pede o cabo faz que você pede a quero levar uma peia dá uma peia quero ser estrangulada estrangula quero que puxa o pezinho do meu cabelo aí puxa que é o pezinho ó aqui também é um babado que eu sempre vejo as pessoas fazendo para dar uma arqueada na sobrancelha não vamos fazer muito que a sobrancelha da luísa nessa nova era não é até arqueada que nem eu falei ela quer deixar claro pra vocês a merda que vocês fizeram com a vida dela quando tem barba maquina barba acho que sim é para entrar lá dentro dos poros gente só quase finalizando ó se você vê o bem sério senhor tenho muitos amigos também que já saíram de sauna gay você já foi em sauna gay gente é tipo nossa eu tenho que um dia só para relatar o babado para vocês mas meus amigos falam que a sauna que tinha lá em são paulo quando você entrava eles já tomava o seu celular da mão já toma o celular da mão te dá uma toalha você enrola a toalha no corpo chinelinho e tal e eu pensava assim que só tinha cara horroroso né que vai passar porque não consegue transar fora da sauna mas não queimei minha língua falam que os caras gatíssimos e aí tem umas salinhas tem piscina tem tipo um bar e aí você fica lá nesse bar tomam os drinks bem louco empolgando já foram gente já não comenta aqui já foram na sauna sauna gay tem sauna hétero é que eu gosto muito de swing né casa de swing estiver seguidor aí que já foi na casa de swing me fala um errinho até agora que é esse errinho aqui ó tá vendo não é tão evidente mas você chegar bem de pertinho assim ó quem for ver minha maquiagem vai ver que aqui em cima tem um errinho sim vamos pra sobrancelha agora a sobrancelha da lulu tá bem marcada como eu disse ela quer trazer essa melancolia no olhar mas ao mesmo tempo sexo com dinheiro do close ou do only dá pra pagar o aluguel não dá gente assina assina meu close vai ajudar vai nossa perfeito caraca é com isso aqui mesmo fim de que eu não tenho essa parte aqui da sobrancelha tá nossa sobrancelha tá ficando muito igual a parte que eu mais tô gostando cara gente olha isso tá muito legal vou fazer do outro lado agora caralho meu deus e ela ainda tem uns olhos azuis igual eu ó fala se você não vê a luísa eu tive que desaprende a gente é bem difícil cobrir finge que eu não tenho esse pitoco aqui mas respondendo a pergunta sim eu consigo pagar meu aluguel consigo ajudar os luxos de luça a mulher é tão luxo né me ajuda se quer me ajudar assina meu close friends que tá babado prometo não ficar falando disso todo o tempo que eu vou fazer inveja na galera que não tem mas o meu close friends tá babado realmente mostra um universo assim que é o mundo invertido um universo paralelo onde eu realmente mostro tudo aquilo que eu sempre quis mostrar na internet mas eu não mostraria porque eu seria muito julgada né eu sou muito hipócritas todo mundo faz as mesmas coisas mas se um influenciador possa aquilo que todo mundo faz um tapinha na pantera uma bebidinha um pega pega alguma coisa assim se é que me entende todo mundo julga então no meu close friends é um universo onde eu sei que quem tá ali pagou pra me assistir então quem tá ali não vai me julgar de jeito nenhum e eu consigo ser o mesmo 100% assim postar as coisas que eu não postaria no meu stories normal não que eu não seja eu mesmo mas você sabe que a gente tem que dar uma uma controlada no tipo de conteúdo que você vai até porque algumas marcas assistem não gostam então lá no close eu consigo fazer tipo 100% que eu sou para os meus amigos eu tô conseguindo ser pra vocês o feedback tá sendo incrível assim as pessoas tão apaixonadas pela esquerda não cara se você quer participar do meu close friends dia 15 agora 15 do 8 vai abrir a nova turma e meu only friends também é uma parte ali um pouco mais sensual da minha vida né quem quiser tá o link aqui também aqui embaixo queria uma mentoria pra ser puta vagabunda empoderada romântica ao mesmo tempo love you com essa a gente vai finalizar eu vou fazer a minha boca quando eu fizer a minha boca eu vou voltar com uma lace eu preparei umas laces eu não tenho uma lace exatamente como a da luísa mas eu acho que vai trazer esse ar de lolita essa coisa meio a novinha dos anos 90 sabe vou fazer a boca e eu finalizo respondendo essa pergunta caralho comecei aqui que delícia meu deus puro babalu bom galera é isso espero que vocês tenham curtido doce 22 dancei muito no lado a chorei muito no lado b espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem e gente eu amei a câmera tá acabando a bateria mas eu achei que trouxe esse olhar mais melancólico eu amo a luísa eu não tinha uma peruca loira mas eu acho que essa daqui tem um corte que tá imprimindo também esse corte mais atual da luísa que essa coisa mais jogada despojada eu to amando essa nova era eu amo doce 22 streaming doce 22 estou aqui divulgando a carreira da gata espero que ela também divulgue a mim um dia um beijo pra vocês e a resposta pra pergunta é como ser uma puta vagabunda interesseira faz seu trabalho deixa o povo falar besteira um beijo seja você mesmo me seguir todas as redes sociais me dê uma nota para essa maquiagem me dá uma nota de 7 a 10 um beijo e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí